MÚSICA MÚSICA Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minions ponto car meus queridos estamos fazendo um vídeo a moda antiga um vídeo raiz, pra quem é fanzaço do canal e acompanha desde o começo, sabe que nós fazíamos os vídeos deste modo modo raiz, fazer um vídeo diferente hoje pra vocês e hoje eu trouxe essa belezura essa S10 da coleção da Chevrolet tá galera, de 1995 olha que bacana um verde né, eu não sei a cor o nome da cor desse verde mas vamos colocar um verde não é um verde musgo né um verde escuro, pronto pra facilitar talvez por causa da claridade da câmera não parece não vai aparentar se é um verde tão escuro assim né mas é um verde escuro galera metálico, muito bonita essa picape se eu não me engano é o ano que ela lançou tá em 1995 e eu já até andei numa dessa aqui uma vez meu pai pediu emprestado pra um um colega nosso né o Emerson e ele tinha uma dessa galera completona viu acho que era bem parecida com essa também cabine simples era igualzinha eu não lembro se era 4 não, acho que era cabine simples a dele também e era a mesma cor olha que coincidência né verde e a gente foi levar umas coisas lá pra casa pro apartamento de praia meu pai tinha comprado né e a gente usou ela e foi a primeira vez que eu dirigi uma S10 e meu pai gostava demais quando lançou essa picape aqui meu pai queria até comprar uma acho que ele só não comprou porque não cabia na nossa garagem galera a gente morava em apartamento era bem apertada a garagem lá pra um carro simples já era apertado imagino pra uma picape né então se não fosse isso eu acho que meu pai tinha pego uma dessa aqui na época quando lançou e aí ele pegou o Corsa Sedan 96 quem não lembra do Corsinha Sedan quando saiu né saiu em 95 também se não me engano né não, acho que foi em 94 o hatch eu sei que foi em 94 ali ou 93 galera nem lembro mas foi por aí e meu pai pegou na época galera meu pai pagou se eu não estou enganado 12 mil reais olha só como o nosso dinheiro desvalorizou né meu pai pagou aí 12 mil reais no Corsa Sedan 1.6 né e tinha o GLS do meu pai era GL tinha o GLS se eu não me engano era 1.8 que era 13.800 alguma coisa assim nossa se fosse meu pai tinha pego isso né por causa de 1.500 reais mas na época era muito dinheiro né 1.800 reais por aí e eu sei que ele pagou uns 12 mil ou uns 12 mil uns quebrados galera não lembro né isso foi em 96 e bom vamos lá ver a miniatura é não esqueça de deixar aquele like se inscrever no canal se for possível aí nos ajuda nos dá essa força o like galera é pra dar engajamento é pras outras pessoas terem oportunidade de ver um vídeo assim bacana tá pra quem não conhece o nosso canal faz um tour aí que tem muitos vídeos legais você não vai se arrepender vamos lá ver essa bela miniatura em detalhes com vocês galera olha que bacana quando é temática né gosta daqui da coleção da Chevrolet e quem tem feito a coleção da Volkswagen também sabe disso as miniaturas são muito bem feitas né bem detalhado tem algumas falinhas até que tem mas é o mínimo né em relação as outras normais olha só a placa que bacana olha lá de Natal oi galera de Natal aí ó o emblema né quem não lembra Chevrolet a picape Corsa vem com um emblema assim também Chevrolet né se eu não me engano o Cadet também era escrito assim não a D20 né a D20 vem com um emblema assim também meu muito bacana né ó o engate ó tem feitinha né galera olha só que bonito um verde bonito né a rodona tanque de combustível muito bem feita né ó o escapamento que bacana galera ó um close e um escapamento olha lá ó eita que coisa bonita ó bem feitinha né galera ó aqui o outro lado ó olha só passando bem devagar o estribo né ó aqui ó o emblema aqui vamos ver se vocês conseguem ver ela ó é a Deluxe S10 olha que legal dá pra ver aí né muito bonita né galera farol de milha lá tem vou até ligar aqui pra vocês olharem olha lá ó olha o farol de milha que bacana meu muito bem feita né claro que aquilo lá que eu falei já né às vezes tem algumas falinhas essas coisinhas aqui ó é simples de resolver olha lá tá vendo é rebarbinha às vezes com a unha você já consegue tirar um palito de dente é rebarbinha né mas olha lá ó já ficou bem legal né olha lá o farolzinho de milho ó como se fosse um acrílico também né olha que legal aqui na verdade o fundo não poderia ser verde teria que ser prata alguma coisa assim pra destacar o farol de milha né e se não for o LED você nem vê que tem farol de milha aqui mas a Oluru também dá pra perceber prestando bem atenção dá pra perceber que tem farol de milha muito bacana né galera olha o frisinho preto aqui muito top né olha lá por dentro olha onde entra a entrada de ar ar-condicionado na época né ó ó é vasculante o vidrinho ou encosto de cabeça vazado olha lá porta copos ó era chique a bichinha hein retrovisor que bacana equipador aqui é preto mas eles estão imitando aquele degradê que tinha no vidro quem não lembra daquela época era legal pra caramba uma espécie de um entre aspas né um quebra-sol era muito bacana era show de bola essa miniatura olha só que legal aqui a parte de detrás né a parte de trás não a parte de baixo da picape né também bem feitinha ó né aqui já colocaram uma cola eu já comprei assim tá galera comprei recentemente ela aqui nas bancas de jornal na cidade aqui de Guarulhos muito top né aí já veio assim tá sumindo galera tá sumindo essas miniaturas tá ficando difícil de achar tava conversando até com o rapaz lá da banca de jornal às vezes ele compra em lotes né e aí algumas vem com alguns defeitinhos porque já não são mais virgens vamos colocar assim né elas já são de segunda mão e aí elas são umas miniaturas claro frágil né pra maior de 14 anos aí de 14 pra cima pra colecionar e se não souber lidar com ela qualquer coisinha escapa mesmo as pecinhas tem que recolar é assim mesmo né e muito bacana galera lembrou o passado essa picape o Vectra né meu os carros que veio dessa geração da década de 90 nossa era sensacional aqueles cortes R3 Sapão nossa eu achava muito top meu foi uma época assim muito bacana né de carros assim luxuosos não era tudo banco de couro né aquele banco de veludo né estofado bem aconchegante nossa era muito bacana galera bom é isso aí espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo meus queridos tchau tchau fui tchau tchau